Olá, segue nosso produto aqui em lançamento para venda, é uma carga de RF aqui, uma carga fantasma aqui, para quem trabalha com calibração de sistemas celulares, rádio comunicação, PX, PI, são rádios profissionais, VHF, UHF, UHF, é uma carga de RF com conector N, ela é blindada, tá? Essa versão aqui é compacta, se a gente medir aqui as dimensões, tem próximo de 140mm, tem que ver se ela é diferente aqui, 140mm, vai com conector N, lacrado, blindado aqui, essa versão de 100W para uso contínuo de potência, nós vamos ter também a versão aqui de 150W, 80W, 50W e 30W, todas para uso contínuo, tá? Em breve também vamos ter lançamento atenuadores de RF também, tá bom gente? É um produto de alta qualidade, tá? Feito para durar aí, e aqui vamos ter nosso link aqui ó, para compra aqui ó, tá bom? E queria também agradecer aí a oportunidade aí de você ter perdido pouco do seu tempo aí para assistir nossos vídeos aí, tá bom gente? Muito obrigado aí, ficamos felizes com a sua intenção de ver nossos vídeos aí, tá? E aproveitando, inscreva-se em nosso canal aqui ó, sempre produtos de RF de alta qualidade, tá? E deixe seu comentário aqui ó, do ladinho aqui, será um prazer em poder responder, tá bom? Então para a gente entender aqui ó, um perfil de alumínio né ó, de alto acabamento aqui, a parte metálica aqui é toda banhada em aço né, aço e banhada aqui em níquel, feito para durar mesmo, tá? E aguentar a pancada aí, tá bom? Produto de alta qualidade para uso profissional e serve para usar na bancada aí ó, aumenta a troca de calor né? E é isso aí, espero ter ajudado aí, muito obrigado aí, e até a próxima hein gente? Valeu aí, um abração aí, tchau tchau.